A nova proposta do governo reduziu o escalonamento de seis parcelas para cinco. A folha de pagamento de dezembro dos servidores públicos de Goiás vai ser paga a partir de março. O escalonamento será de acordo com a faixa salarial. O calendário vai priorizar os servidores públicos que ganham menos. O governo pretende quitar os salários atrasados dos servidores até abril. Nós teríamos no mês de março o pagamento do mês de dezembro de aproximadamente 44% dos servidores. E no mês de abril nós já subiríamos para um número ainda maior, isso no escalonamento de seis, em seis parcelas. Agora com cinco nós conseguiríamos atingir aproximadamente 60% nos dois primeiros meses. Durante a reunião entre o governo e os sindicatos, os servidores públicos exigiram que o salário de dezembro seja pago integralmente. Estamos presenciando uma afronta do executivo ao não cumprir todas as liminares. Essa questão do salário de dezembro já deveria ser resolvida com todas as liminares que já foram liberadas para as entidades. Nós estamos mostrando que tem dinheiro. Nós, inclusive da educação, estamos mostrando que os recursos do Fundeb dariam para pagar. Estamos mostrando para o governo que tinha 70 milhões em caixa, que nós já mostramos. Inclusive lá nas contas do Fundeb mostra que tinha 249 milhões que não estão sendo mostrados aqui, que o governo está colocando. Fala que vai mostrar o orçamento e que teria que mostrar cadê o recurso. Nós estamos mostrando que tem os recursos, dá para pagar. E nesse sentido o governo insiste em não querer pagar dezembro. Segundo a Secretaria de Fazenda, a previsão para 2019 é de um saldo negativo de mais de 6 bilhões de reais nas contas públicas e o governo já adotou uma redução de gastos. O governo fez uma priorização, vai cortar em outras áreas, vai cortar alguns serviços prestados ao cidadão, porque terá que suportar essa parcela maior.